Mercadante Senador Mercadante Senador é 13 Mercadante Senador é 13 Um jeito certo de quem é experiente Um jeito sério de quem pensa diferente Com novas ideias e de um jeito interessante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante Um jeito firme de tratar qualquer problema Um jeito que a gente sabe que é bom, que vale a pena Um jeito que faz, um jeito que garante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante Da capital, o jeito do interior Um jeito assim a gente sabe o valor Pra ser feliz e seguir adiante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante Um jeito seguro, um jeito que é competente Um jeito de verdade que é a cara da gente São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é lula e mercadante O nosso estado quer paz e alegria A nossa casa quer o pão de cada dia Os nossos filhos, um futuro mais brilhante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é lula e mercadante São Paulo tem jeito, é lula e mercadante A gente vai crescer junto com você Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer A gente ama São Paulo A gente vive aqui A gente quer crescer Avançar e progredir Parece que tá bom Mas há muito por fazer Você merece mais É nossa hora de crescer Mercadante governador A gente vai crescer Junto com você Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer Mudar com segurança Mudar com segurança Só pode fazer bem Deu certo pro Brasil Vai dar certo aqui também Lula já mostrou que vale a pena mudar Só depende de você É só confiar Mercadante governador Mercadante governador A gente vai crescer Junto com você Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer O Brasil agora é nossa vez de vencer O Brasil agora é outro brasileiro O Brasil agora é outro brasileiro é mais feliz Foi coragem pra mudar a cara desse país Quando a gente muda sabendo o que fazer A gente chega lá e faz acontecer Mercadante governador A gente vai crescer Junto com você Eu vou de Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer O Mercadante governador A gente vai crescer A gente vai crescer Junto com você Eu vou de Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer O Mercadante governador A gente vai crescer Junto com você Eu vou de Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer O Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer A gente vai crescer A gente vai crescer Junto com você Eu vou de Mercadante governador Agora é nossa vez de vencer Agora é nossa vez de vencer O Geraldo prometeu Não cumpriu Um ponto o anel sempre tágiu Ninguém viu Fala mal pelas costas Mas o debate fugiu Fugiu, hein? O Geraldo prometeu Não cumpriu Saúde sem fila Ninguém viu Fala mal pelas costas Mas o debate fugiu Fugiu, hein?